Oi pessoal, hoje eu vim falar pra vocês de perfumes leves, mas leves mesmo. Vocês sabem que eu adoro esse estilo de perfume que é bem leve, quase assim uma aguinha de banho mesmo, que tem aquele cheirinho bem suave, bem confortável pra você usar no verão, depois do banho, pra dormir. E eu trouxe aqui 5 perfumes da marca L'Occitane ou Brasil, que são perfumes que eu tenho gostado bastante. Tem um aqui que ele já é mais antiguinho, só que os outros eles são mais novos. Eu vou mostrar pra vocês, né? Quer essa intenção? Um deles é esse daqui, que é o Bromélia. Todos eles são água de colônia e todos eles têm essa mesma vibe de ser perfume bem, bem, bem levinho. Esse daqui é o de Bromélia, é um deles que ele, mesmo sendo levinho, ele fica na minha pele por muito tempo, muito tempo mesmo. Eu fico sentindo aquele cheiro bem suave, bem sutil, mas isso não quer dizer que o perfume já foi embora, sabe? Mesmo que você tenha acostumado e que você não esteja sentindo em você mesma, alguma outra pessoa vai sentir mais, sabe, se chegar bem perto. E não exala, ele não vai deixar rastro nem nada. Aquele tipo de perfume bem intimista, bem anti-apele, bem gostosinho mesmo, pra depois do banho. Pra depois do banho esse daqui, ó. É muito bom. Ai, é muito bom. E ele é um perfume mais... Que tem aquele docinho mesmo da flor. É muito gostoso esse perfume. E o que dizer desses frascos, desses perfumes, gente? O que dizer? São vídeos, né? Outro que é dessa mesma linha, que tem esse mesmo frasco lindo, é esse daqui. É o Aguapé. Que é uma água de colônia também. Todos eles, esses daqui, tem 100ml, né? Não tem 100ml aqui, não. Tem bem aqui na frente. Esse daqui também é muito gostosinho. Eu acho, na minha opinião, esse daqui tem uma pegada, assim, um pouco mais cítrica e mais apática. E é perfume pra você que quer se sentir cheiroso o dia inteiro e não quer ficar com aquele negócio de ficar invadindo o olfato dos outros, sabe? Principalmente eu que tenho dois filhos pequenos e quero me sentir cheiroso e quero ficar com um perfume agradável. É a L'Occitane ou o Brasil. O outro, né? Esse daqui, que é o Abraço A2. Ele tem esse frasco que eu já falei pra vocês que parece um coração, né? Eu acho que, será que é essa a proposta? Eu nem fui pesquisar. Porque ele parece mesmo, um coração. E eu lembro que quando lançou esse perfume, o Abraço, né? Que é o outro, né? Esse daqui, ó. Eu acabei comprando os dois. Quando eu fui sentir, eu falei, nossa, é comum. Não, sei lá. Não. Aí não comprei, né? Já tem um tempão que ele foi lançado. Aí saiu esse daqui agora e eu não resisti. Esse daqui, o Abraço A2, ele também é leve. E esse daqui é um outro que fixa na minha pele o dia inteiro. Ele é mais atalcado. Acho que justamente por isso ele tem uma fixação maior na minha pele. E me deixa com aquela sensação mesmo de um cheirinho confortável de neném, sabe? Ele é um perfume confortável e ele fica prolongado. Gente, é muito gostoso esse perfume. Por isso que ele entrou nos meus favoritos. Porque ele realmente tem uma boa fixação. É um perfume leve, mas que te deixa confortável o dia inteiro. É muito gostoso o perfume. E aí, né? Eu comprei junto o Abraço, que é esse daqui. E o Abraço, ele é bem diferente do Abraço A2, tá? Ele é uma pegada mais docinha e mais frutal. Mais suquinho de uva. Suquinho de uva? 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 Suquinho de fruta. Vou botar aqui um pouquinho. Ele é mesmo mais suquinho de fruta, assim. Diria que até comum mesmo. Acho que foi até por isso mesmo que quando ele lançou eu fiquei encantada com esse frasco. E eu fui experimentar e não foi assim aquele amor à primeira vista. Porque ele realmente é um perfume mais comumzinho mesmo. Mas também muito delicado, sabe? Muito confortável. Que também vai nessa mesma proposta aqui do vídeo. De serem perfumes bem levinhos pra ser usado no dia a dia. E por último, é esse daqui. Que é o Nilfa das Águas. Esse daqui, de todos esses que eu mostrei pra mim, pelo menos na minha pele, é o que pior fixou. Esse daqui, vocês sabem, né? Que quando é pra falar, eu falo mesmo. E ele é um perfume super, super, super leve. De todos eles, é o mais leve. É o mais... Não sei. Nilfa das Águas é a água. Ah, Angélica, mas então por que você comprou um perfume da água? Um perfume Minelba. Porque ele é delicioso. Quando eu senti na loja, eu não senti na minha pele. Mas na minha pele ele fica muito bom. E ele é delicioso, assim, sabe? Ele é um perfume com essa pegada mais aquática, floral, assim. Só que... Dá vontade de ficar cheirando, sabe? Só que ele não fixa. Assim, esse daqui é o tipo de perfume que... Tu se entope com ele. Daqui a meia hora você não sente mais. Você não... Não é só você que não sente mais. Acho que a população em volta também não sente mais. Pelo menos na minha pele é o que menos fixou. Mas é um perfume tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Tão gostoso que... É uma pena, assim, não ter fixado. E eu vou tentar ver se eu consigo dar um up nessa fixação dele com óleo hidratante. Ou então a vaselina também. Ela tende a fixar mais o perfume na pele. E aí eu venho contar pra vocês. Porque é um perfume muito gostoso, muito delicado, delicado. O que me vem na mente quando eu vejo esse perfume, quando eu sinto esse perfume... Eu não gosto de fazer, de falar pra vocês coisas abstratas. Assim, ah, o perfume tem cheiro de fada, tem cheiro de sereia, tem cheiro de floresta encantada. Porque eu não conheço uma sereia. Eu conheço uma fada e eu nunca fui numa floresta encantada. Eu não sei que cheiro que tem essas coisas, entendeu? Porque pra você, por exemplo, uma fada pode ser um ser lindo. Pra mim pode ser um capeta. E aí? Então eu não gosto muito de fazer essas comparações. Mas o que me vem mesmo na cabeça, quando eu sinto esse perfume, é uma cachoeira com uma, sei lá, uma mulher com um véu branco, uma noiva. Não seria uma noiva, mas, não sei, um ser branco. Tá vendo? Eu não posso viajar nas coisas. Mas é isso que me vem na cabeça. Acho que mais a cachoeira, sabe? De repente eu posso ter sido também sugestionada ao nome do perfume, que é a Nerva das Águas, né? De repente é isso que eles querem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês conhecem também os perfumes da L'Occitane ou Brasil, deixa aqui nos comentários. Todos eles têm essa pegada. Todos eles não. Tem alguns que são mais fortes, sim. E mais... Tem algumas mini bombinhas lá. Mas a maioria deles tem essa pegada, sim, mesmo, mais leve, mais pro dia a dia mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.